O dia é nessa onda que eu vou, 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 me informar e buscar alegria, essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora, se é dia de futebol. Muita emoção na informação da educadora, da educadora o bom gosto chegou e parou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, educadora. Educadora CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio, educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência, educadora meio-dia. Educadora A partir de agora, informação e opinião, em todas as plataformas, educadora meio-dia. Oferecimento, despachante Novo Mundo, Luiz Pântano, 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia e 41 minutos da terça-feira, dia 13 de março de 2018. Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Educadora Meio-dia. Boa tarde, Nani Camargo, seja bem-vinda. Tudo bem, Caio? Educadora Meio-dia, tudo bem? Bem, e você? Tô bem. Tô bom. Muito calor. Tá calor demais, hein? E o calorão deve continuar, né? Pelo que eu vi na previsão, e eu ouvi também, Tayla Ramos, na programação da Rádio Educadora. Olha que... Agora, pra diminuir o calor, né? E parece que tá aumentando. Enfim, tem que aguentar mais um pouquinho aí. Choveu forte em São Paulo ontem, pela noite, pela madrugada, hoje pela manhã. As emissoras de TV mostravam, por exemplo, casas destelhadas e árvores caídas. Foi uma chuva pra valer na capital de São Paulo. Nós corremos o risco de ter esse tipo de chuva aqui em Nimeira, Tayla. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Olha, segundo as previsões, sim, tem previsão de temporal aqui pra cidade, pra quarta, quinta e sexta-feira. Não sei se vai se concretizar ou não, mas de acordo com o clima-tempo, há essa previsão de chuvas mais fortes, mais intensas e com bastante descargas elétricas. Então, se ficar atento para os próximos dias, espero que não seja tão forte como foi em São Paulo, mas de acordo com a previsão, a chuva deve chegar à cidade também. Meio-dia, quarenta e três minutos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Alguém trouxe pro estúdio a capa da Gazeta de hoje? Pegarei neste momento. Podemos pegar a capa da Gazeta de hoje? Que esse assunto, o novo fórum, vai render, não é? A inauguração do fórum, que não está pronto, vai render comentários, vai continuar rendendo comentários nos próximos dias. Pois é, Caio. É natural. Eu acho que é um evento político, né? Um evento político é um evento que, independente de quem começou, que no caso foi o ex-prefeito Silvio Félix, que arrumou a área, doou a área, fez a licitação da obra, contratou a construtora, construiu grande parte da obra, que depois seguiu a passos um pouco, vamos chamar um pouco lentamente durante o governo, o último governo, e agora o Mário entregou, como é o prefeito de plantão, é o prefeito... Desculpa, passos lentíssimos, não é? É, porque é uma obra que... Continuou lá, né? Só foi no lugar agora. É uma obra que, apesar de ser uma responsabilidade do Estado de São Paulo, o município ficou com essa incumbência, né? De construir, e então, como tudo no poder público demora muito, teve problema com construtora, teve uma série de coisas que eu não vou entrar no detalhe, mas o fato é que ontem, finalmente, pelo menos, a parte estrutural, a parte do prédio, a parte de obra física foi pronta, né? Como disse ontem o doutor Hilton, os móveis já estão comprados, os computadores, toda a parte de telefonia, de rede, de infraestrutura, de TI, já está comprada, já está licitada, já tem isso aí planejado e organizado pelo tribunal. E agora falta o ar-condicionado, que vai para a licitação e, no segundo semestre, finalmente as varas mudam para esse novo prédio, que ficou muito bacana. E é natural, não só por ser um ano eleitoral e o governador já é um pré-candidato a presidente da República, ele vai aproveitar os últimos segundos que ele tem ainda no cargo de governador para entregar todas as obras, nem que sejam ali na correria, né? Obras, muitas vezes, não é o caso desse, mas obras inacabadas ou incompletas, pelo menos para ter a placa, a famosa placa de bronze, hoje não mais de bronze, mas de inox com o nome dele. É, me desculpe, mas a obra não está pronta. A obra física está pronta, agora falta a mudança e até o segundo semestre a gente espera que tudo esteja pronto e funcionando nesse prédio. Eu pedi a primeira página da Gazeta. Eu tenho uma... eu não sei, acho que o Bruno até concorda com a minha opinião. A obra tinha de ser entregue funcionando. Não, eu também concordo. Acho que ter... Senão ela não está pronta. Inauguração, mas é um evento simbólico, né? Eu acho que, infelizmente ou infelizmente, são práticas da administração pública no nosso país, aí quando envolve política. Como eu disse, independente do momento, uma solenidade política com a presença de um governador, que é uma autoridade importante, reúne muitas personalidades políticas, até o Pedrinho Kiu estava lá ontem. Então, é natural que as lideranças, é natural que os políticos que têm mandato, os políticos da região, vários deputados, candidatos a deputados, apareçam numa entrega, num evento como esse. Bom, eu penso um pouco diferente. Eu sou um pouco mais pragmático e tenho o olhar do não político, né? Aqui, na primeira página da Gazeta de Limeira, uma foto absolutamente constrangedora. Constrangedora. Está aqui o prefeito, que deveria estar, o governador, que deveria estar, são três juízes de direito que deveriam estar. A foto cortou. A imagem da Constância Félix. Você vê ao fundo a careca do Silvio Félix. Você vê o Wagner Barbosa e você vê a Carolina Pontes arrumando um lugar para colocar a cara. É, constrangedora essa foto. Constrangedora. Ah, mas o político não deveria estar lá? Deveria. Mas o político deveria saber se colocar, inclusive em ocasiões como essa. Vai capitalizar o quê ao lado de um governador que é candidato a presidente e que entrega uma obra que não está pronta, inaugura uma obra que não está pronta? Eu estou envergonhado pelos vereadores da minha cidade. Eu estou envergonhado pela postura. O que que a Tancinha tinha de fazer na foto, ao lado dos juízes? O que que o Wagner Barbosa tinha de fazer na foto? E, sobretudo, o que a Carolina Pontes tinha de estar na foto como se fosse uma festa de aniversário de criança? E lá atrás, logo lá atrás, o Silvio Félix, num evento que deveria ter na fotografia o prefeito, que é a principal autoridade do município. Talvez o presidente da Câmara, que não está aqui. Acho que ele está atrás, ó. Acho que o Zé aqui, ó. Pois é, o presidente da Câmara. Atrás do Dr. Hilton. Aí, outro papagaio de pirata, é o deputado aqui de Rio Claro, Aldo Demarque, né? Que aparece aqui. Super papagaio. Outro papagaio de pirata. O que que o deputado de Rio Claro, que pouco ou quase nada produziu para Limeira, está fazendo nessa foto, Aldo Demarque? Qual é o partido do Aldo Demarque? Aldo, acho que é Democratas, né? O partido do vice-prefeito. Aldo Demarque é aquela figura, como outras tantas, que só aparecem em Limeira perto da eleição para pedir voto e para tirar do limeirense alguns votos. Aparece perto da eleição, mostra a cara perto da eleição, tira votos aqui de Limeira, garante a sua eleição, ele que representa Rio Claro, e atrapalha a eleição dos candidatos aqui de Limeira. e papagaios de pirata sobrando numa foto em que deveriam estar prefeito, presidente da Câmara, governador do Estado, juízes. Pois é. Onde estão os outros juízes? Todos estavam lá. Tem três juízes aqui que provavelmente encontraram um espaço em meio a essa multidão de papagaios de pirata. Olha, Caio, eu concordo com você, viu? O que o Bruno está querendo dizer é que é uma coisa normal, porque todo evento que vem, uma grande autoridade, todo mundo quer aparecer. Eu também acho que é normal, faz parte da política. Agora, também acho que precisa de um pouco de bom senso. Sabe, a gente está num... É uma coisa comum, Nani, talvez não seja normal. É, tá, ok. Comum é. A palavra mais adequada. O político faz isso mesmo. Mas normal não é. Agora, o que eu acho é assim... O bom senso... Porque, ô Caio, a gente vive um momento assim tão difícil, né? De crise, de desemprego. Tudo bem. Ah, o que tem a ver com... Nani, o que você está falando? O que tem a ver com a foto? Que eu acho que se perde muito tempo com babando o ovo, sendo que você poderia estar fazendo outra coisa. Não vejo problema você ir lá prestigiar o governador. Ok, é um evento. Agora, fazer disso, sabe? Olha... Um acontecimento pessoal. Exatamente. É isso que eu acho. O fato deles estarem lá é normal. Agora... Caio, você falou a frase perfeita. Um acontecimento pessoal que não reflete em nada para a população, não reflete em política pública, não reflete na vereança, não reflete na prefeitura, só reflete a selfie na foto e os likes no Facebook, se é que isso serve para alguma coisa. Tá, eu não sou juiz de direito nem promotor antes tivesse capacidade para ser, né? Meu pai não queria que eu trabalhasse no rádio. Acho que meu pai estava certo. Meu pai queria que eu fosse médico, mas eu não tive nem capacidade para ser médico, nem capacidade para ser advogado e depois juiz de direito. Porque o juiz de direito é, antes de tudo, alguém que se dedica muito ao estudo, alguém que tem muito conhecimento e uma capacidade que eu realmente não tenho, né? Disciplinado, estudioso, batalhador e vira juiz e vira promotor e acha que já estudou tudo que tinha que estudar na vida. Não, tem que estudar mais ainda a partir do momento em que se torna juiz de direito ou promotor. Agora, sendo eu um juiz, estaria muito desapontado com o que aconteceu ontem. É, Caio, ontem eu estive lá, acompanhei o evento, a gente notava que havia um constrangimento, um clima de constrangimento. A Renata Reis falou que a Roberta Botion deu uma empurrada, está na coluna da Renata hoje, de que deu uma empurrada na Constância, enfim, não empurrou, né? Não chega pra lá? É, tipo, né? A sensação era isso. A senhora falou no final, ela não citou quem empurrou. Eu cortei a Tayla, desculpe, Tayla. Ela citou que foi empurrada. A Constância fala... No final da sessão de ontem. Posso fazer uma defesa pública aqui da Roberta Botion? A Roberta Botion um dia me amou, hoje me odeia. Claro, me amou ao sabor dos interesses e hoje me odeia também ao sabor dos interesses. Mas não é da natureza da Roberta Botion empurrar ninguém. Eu conheci a Roberta de muito perto. É uma mulher calma, é uma mulher que não briga com ninguém. Você viu essa cena, Tayla? Ela vai discursar nos eventos públicos, ela chora, ela se emociona. É uma manteiga derretida. Honestamente, não me parece ter o perfil de quem chega chegando e dá um chega pra lá em alguém. Pois é, ontem havia tanto tumulto ali naquele evento, tanto a gente querendo sair na foto, nas imagens, que se houve esse fato, eu não presenciei, pode ter sido acidental. Intencional também eu duvido, mas acho que acidentalmente talvez possa ter ocorrido algum esbarrão aí. Mas é o tumulto do momento. E tinha muita gente até da região, na capa mesmo da Gazeta na Fota, até o prefeito de Engenheiro Coelho, que é o Pedro Franco, que é do PSDB, também veio acompanhar e saiu, enfim, com pessoas ligadas ao partido, enfim, estiveram também. Foi um ato político, né? Mais do que algo em benefício do judiciário, foi um ato político. Não, é exatamente isso. Acho que, pelo amor de Deus, não é nessa questão do empurro. Empurra só foi citado pela vereadora ontem, no final da sessão. A Renata colocou, não que aconteceu, foi uma situação assim, um esbarro, né? Ninguém está descontificando a outra companheira, Renata Reis, nem desmentindo a informação dela. Na Câmara estava todo mundo comentando isso. Um pouquinho só de bom senso, né? Porque, independente do mérito, mas está em Limeira. Então, prefeito, primeira-dama, tem a prioridade no local, né? Presidente da Câmara também, né? Outras pessoas, presidente da Câmara, os juízes, como o Caio disse, os promotores, quem está ali, os servidores do Poder Judiciário. Agora, os políticos têm que ter bom senso, mas... Olha onde está o doutor Hilton, no cantinho ali. Aliás, no final do evento, mas agora... Espremido no canto, o juiz de direito, doutor Hilton. E o doutor Hilton é o diretor do fórum. Então, ali, ele era a maior autoridade, mas ele estava representando o Judiciário de Limeira, né? Era o doutor Hilton que representava, então, ele que deveria estar ao lado do Alckmin, porque é realmente um momento importante, os juízes queriam muito essa nova sede, vai ajudar a população, vai melhorar o atendimento, mas virou um evento político, realmente. Pois é, mas eu reforço aqui, conhecendo a primeira-dama Roberta Botion, e eu estou falando de uma pessoa que não olha na minha cara. Uma pessoa que me enchia de presentes num dado momento da vida e hoje não olha mais na minha cara. Se ela pudesse carregar um buraco portátil toda vez que ela me visse, né? Para se esconder nesse buraco, para realmente não poder me cumprimentar, o prefeito me cumprimenta, né? E o cumprimento é um gesto tão banal, é tão banal, né? É tão pequeno que faz a primeira-dama quando não olha na minha cara. Cai, olha, a Renata Reis está nos ajudando. Mas ela não tem, na sua natureza, apesar dessa pequenez dela, de não olhar na minha cara, ela não tem, na sua natureza, esses traços de agressividade. Então, dá um encontrão na Constância Félix. Não, a Renata disse que foi o seguinte, ela falou assim, dá licença? Ah, pode ser, mas... Eu estou dando risada aqui porque eu estou imaginando a mulherada lá, gente. Mas se ela pediu licença, ela tinha razão. Não que ela empurrou, mas ela deu um... Chega para lá, falando, viu? A Roberta Botiol. Eu sou a primeira-dama aqui. Claro. É isso que a Roberta quis fazer. O que eu quero reforçar, Bruno, apesar desse movimento todo que gera polêmica e gera comentários e Tyler, o que eu quero reforçar é que num evento dessa natureza deveriam ter recebido mais atenção e deveriam ter ganhado um espaço maior os juízes, que era uma razão do que estava acontecendo lá. Os juízes e até os promotores. Nós estamos falando de uma sede para a promotoria, mas o promotor também vive no fórum, né? Trabalha em conjunto. Advogados, a OAB, né, também? Não, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, não tem o bom senso dos presentes ali, dos políticos. Talvez tenha até... Não estou falando que teve, não sei nem quem fez o cerimonial. Acho que normalmente quando é governador é a própria equipe do governador que faz o cerimonial. E está cansada de fazer esse tipo de evento. Porque essa mesma situação se repete em cinco... Ainda mais agora, dez vezes por dia na vida do governador, em todas as cidades que ele passa. Mas deveria ter uma divisão melhor, né? Principalmente nas áreas ali onde fica... Onde tem o discurso, onde tem a placa, onde tem as fotos oficiais, para as pessoas que realmente tem que estar na foto e que tem que estar minimamente confortável ali na cerimônia oficial. É, a Renata está dizendo que não houve desrespeito realmente da primeira-dama. Não, não é da personalidade dela. O máximo que ela faria é não olhar na cara. Mas aí é pequenez, aí não é exatamente falta de respeito, né? Agora, gesto agressivo, realmente não acredito. De novo, vou mostrar a primeira página da Gazeta de Limeira. De novo, vou mostrar a primeira página da Gazeta de Limeira para reforçar o meu sentimento de vergonha alheia, de autoridades municipais. Em destaque aqui, o presidente da Câmara escondido atrás do prefeito. E se o prefeito for viajar e o vice-prefeito não puder assumir, quem assume é o presidente da Câmara. É, é a terceira maior autoridade ali, né? Pela ordem. É o prefeito, é o vice-prefeito e as respectivas esposas, primeira-dama, vice-primeira-dama. E depois o presidente da Câmara. O que é a Tancinha? Está o nariz dela aqui, né? Na foto. Está o nariz dela. O que é a Tancinha? Tem que fazer lá. Eu acho que é a constância. Tem que fazer lá como se fosse uma festa de aniversário de criança. É a constância ali. que o Wagner Barbosa tinha que fazer lá. Mas ele é o melhor amigo do governador, ele fala, viu, Caio? Na cabeça dele, né? Na Câmara. Na cabeça dele. Eu também sou, nos meus devaneios mais profundos, o melhor amigo do Silvio Santos. Eu e o Silvio, ó. Inclusive, final de semana agora eu vou lá para Celebration, né? Onde ele tem casa, em Orlando, nos Estados Unidos. Ah, meu Deus do céu. Aprendam a se comportar. O Wagner vai falar que foi ele que trouxe o novo fórum para a Limeira, assim como ele trouxe a Unicamp, né? É mais uma. Pela amizade com o governador. Durma-se com um barulho desses. Vamos esperar o próximo evento para a gente comentar, né? O meu desagravo aos senhores juízes, nenhum deles precisa que eu faça nenhum tipo de desagravo. O meu desagravo aos senhores juízes que foram colocados de lado num evento em que deveriam ser colocados em posição de destaque. E também aos senhores e as senhoras, né? Senhores e senhoras juízes de direito, juízas de direito, senhores e senhoras promotores e promotoras pelo que aconteceu ontem. Agora, sobretudo, não está pronto, né? O fórum não está pronto. Ah, mas o Caio... Não tem o aval do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi inaugurado e vai começar a funcionar quando? Mas o Caio, eu entendo o que você diz, mas isso é assim que funciona. A mesma coisa com a Unicamp. Entregar a obra da Unicamp e os alunos só chegaram um tempo depois. O fórum entregou a obra, agora vai começar o processo de mudança, enfim. Segundo a Thay, ela trouxe informação ontem, daqui seis meses, né? Vamos colocar no segundo semestre. Tem uma previsão para o segundo semestre, mas não tem data exata, porque depende agora de compras de imobiliários, de instalação da estrutura interna, o atendimento mesmo, né? Tudo para que o prédio possa funcionar, mas previsão para o segundo semestre. Uma em ponto. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial de hoje. Voltamos daqui a pouco. Até já. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, o meio-dia volta já. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. No mês do consumidor, a Casas Bahia está com descontos impressionantes. A economia é por conta da casa. Pode aproveitar porque tem preço baixo que não acaba mais. Confira toda a linha de bicicletas com descontos por conta da casa. Você escolhe seu modelo entre várias opções e ainda conta com as melhores condições de pagamento. Dá até para comprar no site e retirar na loja com o Retira Rápido. Compre sua bicicleta com muito mais economia. e comprando em 18 vezes no carnê. A última parcela é por conta da casa. Casas Bahia. A casa do consumidor. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da DEM. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Educadora. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Viental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2 via BRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Educadora. Promoção, fique em dia com a sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a mil reais pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano, eu garanto, eu assino embaixo. Promoção, fique em dia com a sorte. Planos de assistência funeral. Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização demitidos pela Mafra e capitalização. SUSEP número 15414-0017221-22194. Regulamento completo no site www.brupopostor.com.br Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até 13.500 reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora! Mês do consumidor na Casas Bahia. Aqui a economia é por conta da casa. Quer descontos exclusivos em móveis? É por conta da casa. Quer prazo pra começar a pagar? Compre no carnê e o primeiro pagamento é pra 60 dias. E na compra da cozinha Safira Plus completa por apenas 799 você ainda ganha uma tábua de passar. Comprou, ganhou. Cozinha completa só 799 é preço baixo mesmo. E comprando em 18 vezes no carnê a última parcela é por conta da casa. Casas Bahia a casa do consumidor. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. A primeira parcela o pagamento à vista podem ser pagos de 10 a 19 de abril. E você ainda pode baixar no site a segunda via do carnê e fazer o pagamento online. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Agora de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia. Uma hora e seis minutos e estamos de volta ao vivo em todas as plataformas hoje terça-feira 13 de março este é o Educadora Meio Dia um oferecimento da Ecology Glass uma empresa especializada no tratamento e no armazenamento de um bem muito precioso e que garante a nossa vida a água. A Ecology Glass projeta reservatórios para a captação de água da chuva e está lançando a cisterna Slim. Ela cabe em qualquer canto da sua casa e não requer grandes obras. harmoniza com qualquer ambiente aceita pintura e grafiato. É garantia de economia na conta d'água. Você passa a usar a água da cisterna para coisas como por exemplo descarga lavagem de carro do quintal da calçada Ecology Glass. Atenção anote aí o telefone da Ecology Glass que vai ajudar você a economizar a usar água com consciência e a colaborar com o meio ambiente. é 3039 4019 3039 4019 uma hora sete minutos Limeira Rádio Táxi ligue agora está precisando de táxi ligue para Limeira Rádio Táxi ligação de graça 0800 777 2996 pelo WhatsApp 99 769 2996 grava no seu celular 99 769 2996 é o WhatsApp é o Zap da Limeira Rádio Táxi se você precisar de táxi é só mandar uma mensagem mas o melhor de tudo é baixar o aplicativo da Limeira Rádio Táxi na lojinha do seu celular aí você define o itinerário o motorista que vai te levar e o valor da corrida a Limeira Rádio Táxi também atende particulares e empresas e tem as menores tarifas da praça Limeira Rádio Táxi certeza que você vai chegar uma hora e oito minutos Bruno uma nota rápida o doutor Júlio César atual vice-prefeito vereador em 2016 aprovou na Câmara uma lei que proibia Júlio César vereador da oposição à época vice-prefeito uma lei que proibia a inauguração de obras que não estivessem prontas pois é ele combatia com muita veemência o fato de que as obras as obras naquele naquele momento no momento antes das eleições de 2016 eram inauguradas pelo prefeito de então e aí ele criou uma lei ou copiou de algum lugar e apresentou na Câmara Municipal o projeto de lei 156 de 2015 que virou uma lei municipal foi sancionada pelo prefeito Paulo Radish na época a lei 5679 de 3 de maio de 2016 que faz saber o seguinte fica proibido ao Poder Executivo Municipal de realizar solenidade cerimônia ou qualquer ato para a inauguração de obras públicas incompletas entende-se como obras incompletas aquela que não tenha sido concluída todas as etapas e especificações previstas no seu projeto a vedação prevista na lei abrange igualmente as obras que dependam de vistoria e liberação do uso por parte do corpo de bombeiro e o descumprimento da proibição prevista no artigo primeiro da lei se gerar na prática de infração político-administrativa a lei mais uma vez 5.679 de 3 de maio de 2016 uma hora nove minutos o que não podia antes agora pode pois é Caio muito boa lembrança do Bruno em relação a isso agora e estava na foto também o vice-prefeito sim estava lá também e aí eu te pergunto a lei está aí não na primeira página da gazeta em alguma foto estava na cerimônia da gazeta só aparece a Carol Pontes e o Wagner Barbosa ali quase com o mesmo espaço e aí eu te pergunto e as leis servem para que quem é que vai fiscalizar o Mário Botion vai colocar a lei em prática para punir ele mesmo que participou do evento punir o Alckmin e aí é isso a gente não tem que se conformar com a situação uma hora dez minutos o educador a meio dia também é um oferecimento do despachante novo mundo para licenciar ou transferir o seu veículo despachante novo mundo para renovar a sua habilitação despachante novo mundo qualidade no serviço segurança confiabilidade e rapidez na entrega do seu documento despachante novo mundo ligue para 3442 8027 descubra como é fácil deixar em dia a documentação da sua moto do carro do caminhão ou da frota de veículos da sua empresa problemas com a habilitação suspensão ou cassação despachante novo mundo que parcelem até 12 vezes no cartão Luiz Panta no 578 3442 8027 procure pelo Reinaldo Pelosi procure pelo PEL no despachante novo mundo uma hora onze minutos barracos ontem na câmara municipal Ana Maria Ana Maria Camargo Ana Maria de Camargo Ana Maria de Camargo Santos Barracos ontem na câmara municipal olha Caio vou te falar em 2018 chegou com tudo em muitos barracos briga bate boca para a sessão bom foi até meia noite né pra você ver e projetos interessantes foram aprovados teve até denúncia na corrigedoria a gente vai falar sobre isso né uma representação que o pastor Newton fez contra Carolina Pontes mas o barraco mesmo foi protagonizado pelo Gilção da tatuagem viu Gilção Ferraz o Gilção quer muito falar no programa né é ele está sempre conversando eu chego na câmara a gente bate um papo ali e ele tem aquele jeito né ele xinga mesmo ele tem desavenças com o vereador Lemão da Jeová Rafa o Lemão estava discutindo um outro projeto que envolve calçadas raízes de árvores que destroem calçadas bom só sei que o assunto virou pro Gilson e a gente tem um áudio aí pra quem quiser acompanhar só um segundo Nani eu estou sendo abordado aqui pelo Gustavo Madison uma das pessoas que estava na foto gostaria de falar o nome dela é Elisa Gabriel mas nessa foto eu não vejo ninguém além do já citado você consegue ver? tem aqui doutora me ajuda com os nomes do juiz Estouz eu Elias Rosa o secretário de justiça esse segundo a Thayla disse o doutor Mário o primeiro aqui da foto não, não esse é o Elias Rosa que é o secretário de justiça estadual consigo ver aqui doutor Hilton Mário Botion Aldo Demar que é Carolina Pontes o Alckmin o Wagner Barbosa e dois senhores aqui que eu não consigo identificar um deles é o Pedro Franco que é prefeito de Engenheiro Coelho ele faz parte do PSDB então a Elisa viu Caio eu vi ela não nesta foto ela realmente não está mas eu vi em alguma postagem no Facebook e ela estava realmente não, ela participou subiu no palco até subiu também participou de algumas fotos oficiais mas não sei qual entidade ou qual organização ela estava representando eu não conheço pessoalmente a Elisa mas eu esse nome me é familiar a Elisa ela é gente boa pra caramba era do comissim eu acho que candidata não mas ela sempre ela tem uma luta de muito trabalho pela comunidade negra pela igualdade de raça tem feito um trabalho há muito tempo é muito conhecida em toda a cidade e estava lá eu vi fotos com ela presente também Elisa boa tarde na foto que eu acabei de citar que está na primeira página da Gazeta eu não consigo te ver mas você estava em outras fotos e você quer falar exatamente do que Elisa boa tarde mais uma vez boa tarde querida muito obrigada pelo espaço lá é dentro do jornal que é na página 7 não sei onde está a matéria é propriamente dita porque a frente do jornal a capa está falando alusivo a reportagem de dentro você tem razão agora eu te vejo aqui tem o governador Alckmin a primeira dama você o deputado Aldo Demarque e o doutor Hilton falando aqui no público isso mesmo meu bem é dessa foto como vocês falaram lá da frente e como eu estou lá na segunda então assim porque muitas pessoas eu acredito que até se espantaram de me ver lá em cima e quem me pôs lá em cima que pegou pela minha mão subiu 20 graus para subir no palco foi o próprio governador certo por que que ele fez isso porque além dessa minha história da etnia da defesa do negro aqui em Mineira que na atualidade eu estou o presidente do do comissão não é mas independente disso tem uma vida também de luta fora da cidade já ultrapassou a barreira da cidade então lá em São Paulo lá em São Paulo eu faço parte de dois conselhos estaduais do conselho de participação e desenvolvimento da comunidade negra do estado de São Paulo e do conselho estadual da condição feminina que eu estou no meu terceiro mandato lá de São Paulo também que onde era delegada Rosa presidente e hoje já é uma outra tem uma outra mulher como presidente e todas as vezes que eu fui empossada então o governador que dá a posse para nós lá no palácio então cada dois três meses nós vamos ao palácio tomarmos café com o governador sabe então tem essa proximidade só que assim é santo da casa não faz milagre então quando eu falo assim Limeira pela primeira vez na história dessa cidade teve uma mulher que chegou num conselho estadual da condição feminina onde Ruth Cardoso onde Eva Blay onde um monte de personalidades mas personalidades mesmo foram conselheiras desse conselho que eu estou hoje certo então é por isso e como governador nós nos vemos lá em São Paulo e ele tem vindo também muito aqui não é então é por isso essa proximidade quando e eu também como mulher como negra eu participo e assim outra coisa eu recebo também por eu ser conselheira do estado ligado também a secretaria de justiça e cidadania e a casa vocês viram eu recebo a agenda do governador então é porque conselheiras do estado de São Paulo que são poucas e onde o governador vai estar as proximidades então quando ele está em Rio Claro Araras por aqui por perto eu também recebo olha o governador vai estar em tal lugar então eles fazem questão que tem a conselheira então é por isso que eu estava lá e foi a convite dele tá inclusive o cerimonial do palácio que estavam aí também já me conhecem não é então é por isso que eu estava lá então muitas pessoas como ele não é minha área né que eu como socióloga e educadora então professora também não era minha área lá que era a área jurídica não é então por isso que eu estava lá eu gostaria que você viesse ao estúdio que nos concedesse uma entrevista quando tiver um espaço na sua agenda falar acerca do seu trabalho que é tão importante na defesa dos direitos das nossas irmãs e irmãos negras e negros e eu só quero reforçar que talvez você tenha ligado pra cá porque talvez eu não sei se você estava ou não nos ouvindo ou vendo mas é muito comum que as pessoas peguem um pedaço do comentário né e que às vezes se confundam um pouco e aí imagino que alguém possa ter te ligado e dito estão criticando a foto as pessoas na foto da gazeta eu quero deixar bem claro que a crítica aqui a Nani a Tayla e o Bruno sabem disso a crítica é aos agentes públicos é aos vereadores que se enfiaram nesta foto né agora na sua presença não há nenhum problema isso não foi citado nada isso eu também quero deixar claro que não citaram nada como eu também não sou política também não me sentia sabe não foi nada mas assim é até também um pouco para esclarecer não é porque de repente o povo me fala o que a mulher negra está fazendo lá no meio não é então só para dizer assim sabe como o seu programa tem uma audiência enorme então eu também já aproveitei tá então uma mulher você é limerense né Elisa eu tenho título de cidadã limerense desde 2016 desde 2006 então eu sou limerense eu sou limerense porque eu tenho título de cidadã desde 2006 mas eu sou natural de garça uma mulher limerense negra estava no lugar onde deveria estar sem nenhuma sem nenhuma sem algo que tenha que ser mudado estava no lugar onde deveria estar não há nenhuma restrição a isso parabéns pelo seu trabalho e a sua explicação ela é muito pertinente mas mesmo que você não a fizesse quem a conhece sabe que você estava no lugar onde deveria estar com justíssima razão ah querido eu agradeço demais agradeço também sempre a educadora o Bruno que tem sempre já tem ido várias vezes a convite dele não é então então